Ainda mais que sou jovem, um grande jovem foi prefeito, governador, inspira muito a gente com toda a sua qualidade, um grande quadro do PSDB, então parabéns por todo o trabalho e saiba que você tem inspirado muita gente pelo Brasil para fazer um grande trabalho aí. Muito obrigado. Cumprimentar nossos vereadores, Bahia, Donete, Zezão, Marcelo Scherrade, Bahia do Lava Rápido, Bahia tem forcido aí. Todos nossos pré-candidatos, pré-candidatas, meu muito obrigado pela presença, sociedade civil, todo o público presente. E nosso Santo André da Gente começou lá em 2015, como o prefeito falou, que eu ajudei também a construir desde o início, ouvindo as pessoas que a gente nunca mais parou. A gestão do prefeito Paulo Serra se reconectou com a cidade. E agora, nessa edição, mudamos todos os territórios, nove regiões, mais de 15 mil pessoas ouvidas. E agora essa edição especial de Santo André da Gente, com um governador que teve que reconstruir seu estado praticamente três vezes, né? Quando assumiu o seu mandato, uma crise fiscal, que não pagava salário em dia, colocou a casa em ordem, com modelos de gestão, choque de gestão, assim como o nosso prefeito Paulo Serra fez. Depois passou por uma pandemia e agora o maior evento climático que esse país já passou e está reconstruindo o seu estado. E nós, Santo André, como o prefeito Paulo Serra gosta de compartilhar essas experiências exitosas, como o programa Moeda Verde, vários municípios vieram aqui. Como o programa Moeda Verde que vários municípios vieram a Santo André e levou para o Brasil inteiro, está aqui também nosso secretário de mobilidade, que é o coordenador da nossa campanha. Também trouxe a faixa azul de São Paulo, reduziu mortes, acidentes de trânsito. A gente traz também um governador para compartilhar suas experiências exitosas, para que a gente continue nesse caminho certo, Santo André continue avançando cada vez mais. Então, muito obrigado pela presença de todos.